Sociedade escravizada, liberdade é uma ilusão já criada O que cê acha tá valendo nada, se pela massa já foi ignorada Dizem as regras sobre o que vestir, o que falar, como pensar, como agir Cê se engana achando, que seguindo a moda cê tá abafando Ter uma nave não te faz mais homem, o orgulho só os consomem Não precisa de gostosos pra sentir pegador, só de uma firmeza que te dê valor Pra que uma banca pra mostrar ter amigo, os de verdade vão tá sempre contigo Escravo de rede social, quer ser quem não é, seja você mesmo, tuta onde tiver Mídia algemando o nosso povo, mentira e ilusão de novo e de novo Siga seu ideal, sua convicção, só você sabe a dor que carrega no coração Procure o que faz bem e não o que acham certo Mantém só quem quer o seu bem por perto, só sendo você mesmo terá sua liberdade Viva por inteiro e não pela metade Metiras plantadas em informações, demônios plantados em corações Armadilhas plantadas em ilusões, no governo plantado um bando de ladrões Seguindo suas tradições, enriquecem, nos tratam como piões e esquecem Seguimos acorrentados pelo sistema que só nos quer No caixão, o algema, no face o mano tem bom coração Na vida real, é um puta cuzão Posta foto de carro pra mostrar que é foda Pra conseguir uma mina, precisa de quatro rodas Na corrida do Insta, corrida pros seguidores A mina abandona os seus valores Depois que consegue só falsos amores Ainda diz que os homens são todos traidores Aí família só mandei a real Tudo reflete do que somos na rede social Se liberte dessa escravidão Siga o seu coração Saia desse mundo de ficção A caixa bate, o bumbo bate, a vida bate A realidade, a caravana não para Enquanto os caixas, os lápis Voltemos à atualidade Não apaga a luz dos meus postos Os racers na timeline Vim te marcar sem arroba Vim arrombar o sistema Vim ser craters com tatanos Olha o tamanho do problema É acabar com a equação e desmascarar Quem vem desmerecer, quem é diáspora Tantos dias de perrengue, nada vai me parar Quem vem de onde nós vem Quer vencer e compartilhar E não adianta botar a hashtag Blacklifesmerdas na perifa Cê quer o terceiro rádio Se acha, Deus, o intocado é na internet Igual Leônidas contra Sess Eu faço Deus do Sangrado Topo é a causa Eu sou a rua Pode acessar minhas páginas Vai ter que ter leitura Acesso a literatura e poesia Imagina eu igual o Brau do palanque do PT Eu falo essencial Tanta história Que não cabe nos stories Sem muitos Reels Ninguém gosta de Marte Se acessa o Reels Por por realidade na live Só rima braba Eu vivo, só Thug Life Acesso ao conteúdo pelas redes social E digo, vaza, vaza Vai viver o que é real Faça a coisa certa ou vá pro banco dos réus Cês quer gozar com o rap? Não, nem trouxeram house É o hálito do esgoto Guerra contra o escroto Quem falou que é fácil Não me viu como lioto Machina no sexo O acento circunflex no rosto Seus rap cobra Tão meus ovo Vivo em disposição E eu nem sou viral Mais um vírus pro sistema Influência marginal E os homens daram ouvidos Percebeu que o mundo é caos Sem segurança no cais Colonizaram o mal Então navegue Mas não venha tubarão Lançar o baleia azul Pra ver suicidação Redição pra aprender Sou filtro dos sonhos Vão me entender Quando aprender sobre alienação Use a ferramenta A ferramente Vamos lá Quem conferra o férium E a vida vai cobrar E eu não passo pano Se eu não canto Ferro trá Sem diz que me diz que Eu só atendo pra salvar Sem diz que me diz que Eu só atendo pra salvar Sem diz que me diz que Eu só atendo pra salvar Eu só atendo pra salvar Eu só atendo pra salvar